Galerinha, hoje é... ainda é terça-feira A gente tá aqui no mercado Dá oi mãe! Dá oi! Isso, oi galerinha! Estamos no mercado do céu da escola E vem fazer compras A gente tá aqui fazendo compras Comprando as coisinhas e tal Então galerinha O que a gente tá fazendo aqui? Certo, certo A gente veio comprar algumas coisinhas necessárias O meu pai não parou lá atrás Eu parei aqui na frente Certo, certo E galerinha A gente tá aqui no mercado E a gente tá comprando umas coisinhas Pergunta galerinha Quando eles vão no mercado com a mãe deles O que eles gostam de comprar? Eu gosto de comprar tudo Porque eu vi uma escova colorida Eu quis Eu vi o shampoo transparente Eu quis Pra quem não sabe Eu sempre quis um shampoo transparente Só que ninguém nunca me deu Então Se você me der um shampoo transparente Eu vou ficar muito feliz Ai, Eduarda Eu sou uma criança bem maluquinha Gente, olha o que eu pedi pro papai fazer Essa bolinha pra mim Bane, 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 bane Bane, bane Mãe, você quer me ver com a minha bolinha? Espera aí Tá um bolinha Minha 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 bolinha Galerinha, além da minha bolinha, eu não comprei essa bolinha, eu pedi para o papai encher ela. Eu comprei chocolate, duas barras de chocolate e Cheetos. Aqui, olha, shampoo transparente. Deixa eu mostrar, galerinha. Olha, gente, é shampoo transparente. Eu sempre quis ter, eu perguntei a minha mãe se a gente podia levar, ela não deixou. Né, mãe? Você não deixou eu levar o shampoo transparente. Por que você quer o shampoo transparente? Porque eu gosto do shampoo transparente, ela é legal. Olha, tênis pé, eu preciso. Isso é muito importante. Isso aqui, galerinha. Não, imagina. Isso é muito importante. Mãe, o que é isso? Isso aqui é tênis pé? Ui. É, mas é de talco. Então, é para mim. Não. Por que? Esse assim é melhor. Vamos levar um de talco. Vamos levar esse de talco? Nossa, está tudo ruim. Não, em casa tem de talco. Mas eu quero um rosa. Em casa tem, amor. Mas eu quero rosa de talco. Galerinha, isso aqui é muito importante para a Duda. Não. Não é não, galerinha. Imagina. Olha quanta coisa legal que tem aqui. Eu não sabia que tinha isso tudo, não. Pergunta a galerinha que tem chulé. Enquanto isso... Galerinha, oita. Então, eu estou aqui brincando com a minha bolinha. Galerinha, comente aqui embaixo se você também tem chulé. Para, mãe, da vergonha. A Duda não tem. Não imagina. Gente, olha esse sabonete. Mãe, leva. Não, Nuda. Olha o preço desse sabonete. Oito reais. Três sabonetes, oito reais. Gente, agora eu estou brincando com a minha bolinha, olha. Tá sendo tomada? Aham. Vamos continuar. E eu com a minha bolinha inseparável. O papai também está aqui. E aí, galerinha? Ele está aqui também, o papai, fazendo as compras com a gente. E eu com a minha bolinha. Vai, joga, pai. Não, 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 não. Gente, se vocês forem... Olha, são esses aqui. Mãe, posso mostrar para a galerinha quais são os saquinhos para fazer essa bola? Pode. São esses saquinhos aqui, olha. De pegar legumes no mercado. Sim, de pegar batata. Essas coisas aqui, olha. Ó, são esses saquinhos. É só você abrir, pedir para o papai e para a mamãe, ou para o seu responsável, né? Abrir e encher para você. E dar um nozinho, que fica super legal. E eu não paro de brincar com esse negócio. Muito legal. Galerinha, seu pai faz você passar vergonha nesse também. Olha isso, mãe. Eu tive que furar um negócio aqui atrás para conseguir pegar. E a Duda está caçando que ele está derrubando. O papai fazendo a Duda vai passar vergonha no mercado. Enquanto isso, eu fico brincando com a minha bolinha. Galerinha, então, eu quero gravar um negocinho para vocês, que eu vou fazer slime. Eu posso gravar para eles, mãe, meu slime? Eu fazendo slime? Pode. E eu comprei espuma de barbear, para fazer slime, porque eu não tinha espuma de barbear, né? Ó, aí está aqui. Essa aqui é de 97 gramas. E olha, ela é rosinha assim, mas, ó, ela é assim, normal, olha. Tá? Desculpa de barbear. Então, foi três coisinhas que eu comprei para mim. Então, tipo, gente, eu já tenho o meu kit slime, que é... Eu já tenho cola branca, espuma de barbear, glitter, corante, maizena... Não, pera. Eu já tenho cola, espuma de barbear, corante, glitter, agrobaricada, bicarbonato de sódio, maizena, que, gente, a minha mãe comprou maizena para ela, né? Mas aí eu já estou acabando com a maizena dela, por causa que eu quero fazer slime de maizena, aí eu faço slime com cola branca e coloco um pouco de maizena e tal. Aí ela comprou maizena, olha, tá aqui, aqui, e o que ela tinha, que era um saco gigantesco, né? Mas eu já gastei bastante maizena, vai ficar para mim e um detergente que ela comprou vermelho, que também vai ficar para mim. Porque aí eu faço meu kitzinho slime e eu vou mostrar tudinho para vocês. Eu vou fazer um slime e vou mostrar para vocês. Então, quando chegar lá em casa, eu volto. Ou eu vou filmar mais um pouquinho aqui no mercado, né? Tchau! Vai no meio do mercado, Duda, paga seu milk. Tem gente passando. Vai logo. Olha, a Duda pagando o milk no meio do mercado. E você também é louca assim no mercado? Faz a sua mãe pagar vários milk. Foi? Foi. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Você também é assim no mercado, galerinha? Faz a sua mãe pagar milk assim no mercado? O papai me fez pagar milk. E seu pai? A família pagando milk. Vamos, Duda, continuar as compras. O que você quer, Duda? Olha. Vambora, Eduarda. Vem. Vambora. É muito legal. Hoje eu estou fazendo muita besteira no mercado. A sua filha é a louca do mercado. Ela tentando encher o saco. Olha. Você paga mico assim também no mercado? Como Eduarda paga, galerinha? Olha. E aí, conseguiu? Encheu? O que? Encheu? Encheu? Olha como ela encheu, galerinha. Nossa. Que incrível. Ela encheu com a água. Não, imagina. Pra você ver, né? Galerinha. Estamos aqui. E eu já estou entediada. Eu quero ir para casa. É que eu quero muito mostrar pra vocês meus slimes. É... Eu quero comer, que eu estou morrendo de fome. Eu também. Eu quero mostrar pra galerinha meus slimes. Dá oi, mãe. Mãe, dá oi. Gente, dá oi. Oi, galerinha. Então, a gente está aqui. A minha mãe, meu pai e eu estamos com fome. A pior parte é guardar tudo. Mas pra mim não é... O Waffle. Onde? A minha mãe ama o Waffle. Eu já não. Pega quali. Quali, quali, quali. Então, galerinha, tchau. Daqui a pouco eu volto. E com certeza eu já estarei lá em casa, né? Quando eu voltar eu já vou estar lá em casa. Então, 3, 2, 1 e... Galerinha, a gente já chegou aqui embaixo que a Duda quer aprontar de novo. É porque aqui tem rampa. Ela não se espera. E eu amo rampa. Vai, vai, tchau. Ela correndo na rampa subida. E aí. 10, Eduarda. Vambora. Ai, eu ia ficar mais na rampa. Duda, volta aqui. Duda. Volta. Volta. Galerinha, acabei de descobrir que dá pra descer na rampa de subida. Mas não façam isso, galerinha. Tem rampa de descer e eu te subi. Vambora, pelo amor de Deus. Agora, vamos pra casa que eu tô com fome. Vamos dormir que você tá terrível no mercado. Olha. Quase meia, já acabei de entrar na parede. Ai, olha. Vamos fazer outro. Vai. Ah, lindo. Vambora, Duda. Chega. Não vou gravar mais. Chega. Lindo. Então, lá em casa, eu filmo mais pra vocês. Em casa nada. São 10 e pouco da noite. Você vai dormir. Amanhã você filma. Beijo. Não. Eu quero mostrar pra galerinha os meus slimes. E eu vou fazer um slime junto com eles. Que eu prometi. Não é, galerinha? Amanhã acorda cedo e faz slime amanhã cedo. Por quê? Porque eu tenho muita fábrica pra acordar hoje. Pra você fazer bagunça toda hoje. Por favor. Não. Galerinha, agora a gente tá aqui no McDonald's comendo. A mamãe pediu um sei lá. Galerinha, tivemos que passar no McDonald's. Olha. 11 horas da noite. Hora que a gente saímos do mercado. Tem tipo duas pessoas aqui. Na verdade, tem três contando com a gente. Tem três pessoas e só. Não tinha comida pronta em casa. E eu não ia fazer também comida uma hora dessa. Olha, gente. Achamos o McDonald's na pista. Foi aqui mesmo que paramos. A mãe comprou um sei lá que ela não sabe o nome do hambúrguer. Eu comprei um cheddar e o pai comprou o Bigzão. Mentira. Qual o nome? D4 alguma coisa. D4. Fogada. 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 Fábio de feira, dia 7. E eu acordei às 9h30. 9h30. Ela tá enrolando um pouquinho. Mas todo dia ela acorda às 11h. Então, uhul! Duda hoje acordou cedo. Não é cedo, mas tá melhor do que ontem que acordou às 11h. É. O que que você vai fazer agora? Eu vou tomar café da manhã e vou fazer o slime que eu já pedi pra mamãe. É. Então vamos pra dar tempo. Quando der 11h50 você tem que começar a tomar banho pra escola antes. Sim. Mãe, eu não sei. E conta pra galerinha como é que foi sua escola ontem. Tá bom. Conta como é que foi sua escola ontem, galerinha. Duda só pede comprar. Mãe, compra. Mãe, compra. Mãe, compra. Mãe, compra. Mãe, compra. Eu quero um squeeze. Aquele negocinho que você aperta e ele tá assim. Ó, você aperta. Aí ele ficou assim. Aí depois ele vai indo pra eu poder comprar. Você assim também? E é muito legal. Tudo, Duda, quer que compre. Ela já tá me mostrando aqui aonde vende o squeeze pra eu poder comprar. Por isso que eu... Tá bom, Duda. Tá bom, tá bom, tá bom. Espera aí. Gente, pra vocês terem noção. Olha o que eu fiz. Olha. O celular do papai... Eu tirei as fotos dos squeeze que eu quero. Mas na verdade eu sorteado. Mas tomara que Deus me ajude. Eu quero muito esse. O celular... Esse não. Esse não. Eu quero esse. Quero esse. O celular do papai só tem foto do squeeze. Não, perda. Porque o celular da Duda picou. Esse. E... Ou esse. Mas o que eu mais quero é esse ou o ursinho. São os mais fofinhos. Conta pra galerinha como foi seu dia de aula ontem, seu segundo dia de aula. Galerinha, ontem a gente... Poderão Chafinho, três pessoas queriam... Não. Sim, três pessoas queriam. Poderão Chafinho, ninguém quis. Eu queria, mas não tava arrumando o mochilo e eu esqueci de levantar a mão. E em hoje o filme eu levantei a mão. Só tinha essa opção. É, né? E qual ganhou? O em hoje o filme. A sala... Quase a sala inteira falou em hoje o filme. Mas aí você gostou do filme? Eu gostei. A gente não conseguiu assistir inteiro porque eu tava no final da aula. Mas o pedacinho que você assistiu foi legal? Uhum. É... E mais o que que você fez na escola ontem de diferente? Nada. Galerinha, sabia que eu tenho inglês todos os dias? E a professora, ela explica o dever. Ela fala com a gente em inglês. E é muito legal. E você entende o que ela fala? Não. E como é que você sabe o que ela tá falando? Ah, são algumas coisas que eu sei. Outra coisa. Você foi pro laboratório ontem, não foi? Sim, só que a gente... Primeira vez que a Duda vai no laboratório. A gente não fez... É... A gente não fez nada. Mãe, tem que levar o caderno verde pequeno pro laboratório. Tá. A Duda já pegou o armariozinho dela. Se vocês querem que a Duda... É... Arrume o armário, né? Grave arrumando o armário, Duda. Põe aqui nos comentários, né? Que a gente vai lá um pouco mais cedo e você arruma o seu armário. Não é? Sim. Galerinha, o meu armário ele é o último, sabia? Ele é o último. Tudo não é pra me filmar, é pra filmar você. Eu com essa cara horrível. Dá bom dia. Bom dia. Começa com alegria. Bom dia. Começa com alegria. Bom dia. Começa com alegria. Começa com amor. Bom dia, minha bebê. Bom dia, minha bebê. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A galerinha nunca mais nem vai vir no canal. É louca cantando. Uma mãe dessa garota é maluca. Então, quando eu estiver fazendo slime eu volto. Galerinha, então, eu vou ensinar vocês a fazer um slime de amido de milho. Que ele é o mais fácil, né? Eu só vou fazer de amido de milho. Detergente. Eu estou usando esse detergente assim. Esse. Galerinha, de amido de milho detergente eu estou usando detergente, né? Vermelhinho. E uma colher e um recipiente. Vamos começar? Então, você vai começar adicionando. Você pode adicionar tanto detergente como mais ela primeiro. Mas eu vou adicionar a maisena. Olha, acho que tá bom assim, né? Ó. Tá a maisena pura. Aqui. Você também pode botar com shampoo, né? Você também pode fazer esse slime com shampoo e condicionador. Mas, né? O detergente também é super legal pra fazer. Então, ó. Eu vou tirar a colherzinha aqui. Vou juntar todo o amido de milho. E vou jogar o detergente. Galerinha, esse detergente a mamãe comprou pra mim, pra mim fazer os slimes mesmo, tá? Porque eu sempre pego o detergente da mamãe pra ficar fazendo slime de amido de milho. E aí acaba o detergente dela muito rápido. E por isso que ela comprou esse detergente pra mim. Olha aqui, ó. Vou continuar misturando. Esse pedacinho aqui já deu, olha. Mas tá grudando ainda, né? Ó, mas isso vai melhorando. E é bem facinho de limpar, né? Quando você tá fazendo. Tanto que o amido de milho é super fácil com paninho de açaí. Um detergente também, né? Mesma coisa. Então, olha. Aqui, ó. E eu vou guardar esse no potinho do algodão doce. Aqui, ó. Olha. Gente, esse slime é muito legal. Galerinha, então. São... Eita. São 11,35. E eu já brinquei com as minhas amoebas. Já me diverti bastante. Olha minha mão pra vocês verem. E eu já brinquei com as minhas amoebas. Como eu brinquei bastante. E agora eu tô indo tomar banho. Porque são as outras vezes que vocês não vão me atrasar muito. Então... Galerinha, então. A gente já tá aqui. A gente tá super atrasadas. Eu não sei que horas são. Mas já vai ser uns meio dia e quarenta. Meio dia e quarenta e oito. Por aí. E a minha lancheira já tá pronta. Minha mochila tá arrumada. E agora a gente vai ir lá pra escola. Então, no carro, eu vou me despedindo de vocês. Galerinha, eu já voltei da escola. Voltou não. Acabou de sair da escola agora, né, Duda? São... Dez... Que horas tem, pai? Cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta. Eu saio às cinco e quarenta e cinco. Duda, saio às cinco e quarenta e cinco. E, gente. Olha, pra vocês verem. Aqui tem duas pastas. Essas duas pastas a gente tá usando. E a gente... Na verdade, eu acho que é de inglês, porque a gente tem guardado no meu armarinho. Mas a pasta azul é a de matemática. E tem dever de casa de matemática. Eu sou péssima em matemática. Ai, já tem dever de casa. Ah, e galerinha? Eu levei o caderno... Vamos entrar. Depois a gente termina de falar. Peraí, deixa eu só terminar. Galerinha, hoje eu levei o caderno da Larissa Manoela, aquele verde água, o primeiro que eu abracei. Fiquei abraçada. Porque, é... Eu não levei... Eu não tô levando nenhum caderno por enquanto. Mas amanhã eu vou levar pra guardar no meu armário. E... Ai, hoje ele me salvou, porque eu tive que copiar no caderno e eu copiei nele. Ah, que legal. E... Ai, em casa é só passar limpo. Ah... Então vamos pra casa? Vamos fechar já o vlog aqui? Eu fecho aqui. É. Eu fecho aqui. É. Eu fecho aqui. Então, galerinha. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.